Foi preso em Matipó um homem de 34 anos que cometeu vários crimes de furto, entre eles em uma clínica na praça da cidade, né? Um notebook que havia sido levado pelo criminoso foi recuperado pela polícia militar. Isso que aparece na imagem aí, ó. O que chamou atenção nesse caso é a quantidade de ações criminosas cometidas pelo homem. Que é isso aí, gente? 61 registros de furtos? Tá certo isso aí, diretor? 61? 61? Um indetido pela polícia militar por cometer 61 crimes de furto na cidade. Gente do céu. Famoso contumaz, né? Contumaz, né? É, a tenente Suelen Mafra, ela conduziu sua ocorrência. Ela vai contar detalhes. Põe ela pra falar aí, diretor. Ele é um contumaz, a gente pode dizer, né? Um grande reincidente na prática de furto. A polícia militar prende e ele cumpre a pena em liberdade e continua a cometer furto. Então, foi uma resposta também. Foi enviado um dossiê, né? Da polícia militar para o Poder Judiciário, informando toda essa situação envolvendo este indivíduo. Ele furtou na madrugada, numa madrugada aí, né? Numa clínica, um notebook. E após o furto desse notebook, ele ainda vendeu esse notebook pelo valor de 50 reais para um indivíduo, né? Então, a gente sempre fala que a receptação é aquilo... Quando a pessoa quer tirar uma certa vantagem, vê um produto de um valor específico sendo vendido muito mais barato, né? Então, esse indivíduo aí também foi identificado, autor de receptação, um autor de 39 anos. O autor do furto, ele tem 34 anos, foi preso novamente pela polícia militar, né? E vai agora, com esse dossiê completo encaminhado à justiça, vamos ver se conseguimos fazer, né? Colaborar, né? Para que ele fique um tempo mais encarcerado, né? Eee...